E aí eu criei uma coisa chamada montanha, que é um monte de terras, assim, alto, sabe, junto. Vou mostrar a foto pra vocês aqui. Aqui está a montanha. Olha aqui, ó. A minha ideia aqui é espalhar pelo planeta mesmo, com vários formatos e tamanhos, tá, Deus? Se eu fico à vontade quanto a isso. E o legal da montanha é que você pode subir aqui, ó. Você tem uma vista maravilhosa, né? E mais por conta da localização também, que é bem legal. Bom, é isso aí, a montanha, pensei nisso. Adorei montanha, viu? Adorei montanha, incrível. Máximo. E aí, podia lançar umas com gelinho em cima. Gelo é legal. Até pensei, também podia ser legal, ao contrário. Só uma ideia, vou jogar aqui fogo saindo de dentro da montanha. E vai chamar como? Vai chamar montanha também, não? Hum... Esse negócio sai fogo? É... Jaime. Erupção do Jaime, não. Vamos de... Vulcão. Erupção do vulcão. Perfeito, muito melhor. De repente saindo daqui, ó. É, aí, ó. Então, posso? Posso? Pode, por favor. Desculpa. Posso ir? Pode, fique à vontade. Ai... É até difícil vir depois do Mig, que arrasou. Que isso. É... Vamos lá. Seguinte, eu pensei no seguinte. Esse aqui, ó. Chama flora. Porque é o conjunto das flores. Ou árvores também. Pensei árvora, mas não tinha muito a ver. Então, flora, que também pode ser o nome de gente. É flor, é planta, é tudo que é verde, colorido. Só tem verde, não. Não é que verde, é porque o pessoal só botou verde. Vamos depois mandar pra Deus aqueles projetos vermelhos, rosa. Tem um monte de loucura que a gente pensou. Super combina com o projeto dele, porque onde tem montanha, pode ter também planta. Ou... Misturar. Que? Fica lindo. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, ó. Pedra, cachorro, planta, 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 flor, flora. Incrível. Tá anotando tudo aí, Seraphim? Tudo anotado. Maravilha. É, senhor, eu também tenho os animais, né? Que eu criei e cheguei a conversar. A gente falou. Isso, deu a ideia lá do ornitorrinco. Achei ótimo. Então, casa muito com a ideia do Rafa, tá? Que é a ideia lá da flora, né? Que a gente tem a preservação total. Bom, comem uma ou outro. Seja um projeto sustentável. Legal. Eu deixei um envelope pra cada um. Na nuvem, viram os envelopes ali. Que fofo! Ai, que bom, gostou. Foto. Amém o pônei, hein? Amou o pônei? Ah, legal, obrigado, gente. Mais uma vez aí. Bom, eu... Eu só tenho que dar os parabéns a vocês. Esse job foi um job muito curto. Prazo apertado. Fazer isso tudo aqui em sete dias. Mas vocês foram incríveis. Eu tô muito orgulhoso de ter feito cada um de vocês. E cada um de vocês ter proposto isso aqui hoje. Incrível. Parabéns aí pelo empenho e pela dedicação. Então eu proponho uma salva de palmas a mim que criei vocês e a todos vocês. Excelente. Alguém tem mais alguma coisa? Eu. Chegou a minha vez. Tá aqui. Os envelopes. Não abre agora. Pra com todo mundo receber. Jesus, vamos fazer isso em casa? Não, vai abrir que vai ser legal. Você vai gostar. Você vai ficar orgulhoso. Vamos fazer em casa, gente. Vamos abrir. Pode abrir, todo mundo. Já. Tá. Que que é isso? Chama-se pernilongo. Tá chamado de mosquitã, hein? E pra que que serve esse pernilongo? Pra muita coisa. Serve pra bastante coisa. Voa. E voa, né? É... Ô, Jesus. Será que é bom? É, ó. Eu trouxe uns protótipos aqui pra vocês verem. Tá? Ninguém fez amostras. Eu fiz uma amostra grátis. Não mata, invejoso. Não pode. Ele faz um barulho. É, é legal. Porra, me mordeu aqui, Jesus. É isso, se você não coça. Se coçar piora, vira um gudunhão gigante. Ô, baixo que entrou aqui no meu ouvido. É, ele entra em lugares. Ele é um mosquito. Ele é um pernilongo. Ô, filho, eu sei que você tá se esforçando. Você quer mostrar aqui participação pra gente. Mas assim, filho, eu não tô achando que ele é pra agora. Então, mas eu não falei que é pra agora. Você tá escrito aqui mosquito agora. Eu disse que ele é pra ter. Então, é uma sugestão. Pra jogar no ar. No ar mesmo. Só uma sugestão. Não, não, não. Não é choxando a sua ideia. Não é isso. É assim, a gente aproveita a sua ideia. A partir disso aqui, a gente cria uma coisa que pode ser mais funcional. Esse aqui, por exemplo, faz um barulho que é chato. Que ninguém quer. Morde. A gente faz um maiorzão, de repente, mais lúdico, mais fofo. Nessa linha, mais aqui, assim... Então, isso daí já existe no projeto... Não existe! Existe isso aqui? Não existe! Existe um... Ah, então não faz. Não faz, então rasga. E ó, engole. Não precisa disso. Pra fazer por pena, não faz. Pô, eu não posso falar nada. Eu crio... Não posso. Tudo que eu faço... G... Não, é não, é uma coisa louca. Eu nunca vi isso. Se eu chegar no 3... Gente, vamos considerar... A gente vai avaliar... Ah, vamos sim. Esse belo pernilongo. É, que ele é diferente. É, pode ser. Ele é... Ele é complexo. A gente vai dar uma estudada. Vamos avaliar. Projetou. Ninguém trouxe alguma coisa parecida. A gente vai pensar nele com carinho. Tá, eu trouxe outra coisa aqui também. Já vai dizer não também? Ah, pode voar. Vamos ver o que que é. Bom... Vamos ver, não. É super bacana. Chama dromedário. Ele anda na areia. E tem uma corcó. Isso aqui não é o camelo do Miguel? Não é o camelo! Se fosse camelo, falaria... Ih, fiz um camelo. Igual ao do Coiso. Não é. Tem quantas corcófas tem o camelo? Duas. E o dromedário? Hum... Então não é! Meu Deus! Ah, é que nem a baleia. Só que... Não nada. Vocês ficam... Eu não vou. Fica falando que eu sou filho dele e aí... Me desvaloriza. Olha aqui, tá bom. Eu preferia ter. Tá bom. Vamos fazer. Não, a gente vai fazer. Funcionou. Funcionou. Vamos fazer. Bota já pra imprimir. É isso. Já põe aí. Já manda fazer. Tá bom? A gente faz cinco de cada, tá bom? Maravilha. Que legal. Então a gente... Agora vamos terminar esse clima bom. Tá certo? Ótimo. Acabou? Não, peraí. Isso é só uma última. Eu pensei numa última. Deixei mais o melhor pro final mesmo. É uma invençãozinha. Que eu dei o nome de rinite. Vocês vão amar. Ele até já tem. Coloca aí. Apêndice. Com C. Não vai me envergonhar. Coentro. Adoro. A gente vai botar em tudo. Afta. Esse o pessoal vai ficar louco. Sachê de ketchup. Pode usar pra muita coisa. Ketchup com K. Vai, vai, vai. Cari. Bota aqui. Vai. Caneta que apaga. Essa vai ser o estouro. Ah, bota. Videolaser. Isso. Parafernália. Tchau, Fernalha.